Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível o que tem aí Neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam E todos puderam crer Que com Jesus o pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé o menino Que com muita fé trouxe em seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher 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 Menino, mulher Eu não vou parar, a estrada é muito longa Vou continuar, mesmo em meio às lutas Eu não estou só, te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me envio Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou, me envio Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Não Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho anuncia O Evangelho anuncia O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho um chamado Sabe, Senhor Tenho andado meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor Não fui sábio Sabe, Senhor Eu pensei que Te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de Ti Mas estou de volta Pra Ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com o Pai Humildade Com Deus Ser curado Do que o mundo me fez Ouvir a Tua voz Como sempre ouvi Amar Tua palavra Com todo o meu ser Oh, Deus Estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Sabe, Senhor Eu pensei que Te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza Manchei a pureza E fui pra bem longe de Ti Mas eu sou de volta Mas eu sou de volta E fez Eu sou de volta Ouvir a Tua voz Como sempre ouvi Amar Tua palavra Com todo o meu ser Oh, Deus Estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Ao tempo Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com o Pai Humildade Com Deus Ser curado Do que o mundo me fez Ouvir a Tua voz Como sempre ouvi Amar Tua palavra Com todo o meu ser Oh, Deus Estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Oh, Deus Estou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Oh Deus, estou com saudades de Ti Oh Deus, estou com saudades de Ti Saudades Do meu amado, do meu amado, estou com saudade do meu amado, saudade, saudade. Há um caminho para adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar, me entregar. E me entregar, me entregar. E me entregar. O que Deus pensa Sobre mim São pensamentos de paz Eu sei que Tua vontade É o que eu mais Quero Ao futuro Eu sei que Ao futuro Tua vontade é Perfeita e agradável Eu sei que Os seus planos Jamais serão frustrados Há Um futuro Eu sei que Há Um futuro Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração Se eu abrir meu coração E buscar ao meu Senhor Fico tranquilo Pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Tua vontade é Perfeita e agradável Perfeita e agradável Eu sei que Os seus planos Jamais serão frustrados Há Um futuro Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor Fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor Fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Ao meu favor Há um futuro Eu sei que há um futuro Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor Fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor Fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor Eu sei que o céu se abre ao meu favor Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrido, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te ter aqui comigo Que bom te ter aqui comigo Pra conversar e te conhecer Entra na roda, vem comigo Só é feliz quem tem amigos Só é feliz quem tem amigos Aproveitar esse momento lindo Cantar sorrir, fazer amigos Celebrando a vez que nos uniu Como foi bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Amigos mais chegados que irmãos Que bom te conhecer Que bom te conhecer Pra mim foi um prazer Viver em comunhão Amigos mais chegados que irmãos Amigos mais chegados que irmãos Se inscreva no canal Tudo aconteceu tão de repente E não deu tempo pra reagir As coisas não estavam indo bem Quem não conhece uma história assim Mais uma família enfrentando crise O pai que abandonou o lar e saiu Daniel só tem 15 anos E o seu mundo caiu Ele está tão confuso Mas não vai desanimar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Ele está tão confuso Mas não vai desanimar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Uma nova história pra contar Uma família pra cuidar Sua irmã ainda é tão pequena E sua mãe a melhor que há Trabalhar de dia Estrutar a noite Daniel teve que se virar Ele não guarda mágoa do seu pai O melhor remédio é perdoar Ele está tão confuso Mas não vai desanimar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Existem coisas que só o tempo Vai curar Aconteça o que aconteça Daniel Confia em Deus Ele está tão confuso Mas não vai desanimar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Ele está tão confuso Ele está tão confuso Mas não vai desanimar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Deus é seu amigo Isso logo vai passar Deus é seu amigo Eu descanso em ti Eu descanso em ti Em meio a tempestade confiarei Eu espero em ti Eu espero em ti E mesmo em meio às ondas não temerei A minha vida vou viver Todos os dias pra te amar E mesmo em tripulações Encontro forças pra adorar A minha fé afirmada está No que a Bíblia diz pra mim Eu sou mais que vencedor Eu corro pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus E não importa o que aconteça Confiarei na tua palavra Eu corro pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus E sei que nada vai me separar Nada vai me separar De ti A minha vida vou viver Todos os dias pra te amar E mesmo em meio às ondas não temerei E mesmo em tripulações Encontro forças pra adorar A minha fé afirmada está A minha fé afirmada está A minha fé afirmada está No que a Bíblia diz pra mim Eu sou mais do que vencedor Eu corro pra ti Jesus Eu corro pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus E não importa o que aconteça Confiarei na tua palavra Eu corro pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus Eu danço pra ti Jesus E sei que nada vai me separar 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 De ti Jesus De ti Jesus Nada vai me separar, nada vai me separar De Ti, Jesus, de Ti, meu Jesus Eu corro pra Ti, Jesus, eu danço pra Ti, Jesus E não importa o que aconteça, confiarei na Tua palavra Eu corro pra Ti, Jesus, eu danço pra Ti, Jesus E sei que nada vai me separar, nada vai me separar Nada vai me separar, nada vai me separar De Ti, de Ti E sei que nada vai me separar, nada vai me separar Agora eu sei que o Senhor salva o Seu povo Ele se move no céu com Sua destra fiel Agora eu sei que o Senhor salva o Seu povo Ele se move no céu com Sua destra fiel Uns confiam em carros, outros confiam na força de Suas mãos Uns confiam em cavalos, mas eu Te amo, eu Te quero Eu celebrarei a glória do Rei Eu celebrarei a glória do Rei Agora eu sei que o Senhor salva o Seu povo Ele se move no céu com Sua destra fiel Agora eu sei que o Senhor salva o Seu povo Agora eu sei que o Senhor salva o Seu povo Ele se move no céu com Sua destra fiel Uns confiam em carros, outros confiam na força de Suas mãos Uns confiam em cavalos, mas eu Te amo, eu Te quero Eu celebrarei a glória do Rei Eu celebrarei a glória do Rei Eu celebrarei a glória do Rei Eles se curvam e caem Eles se curvam e caem Eles se curvam e caem diante de ti Eles se curvam e caem Eles se curvam e caem Eles se curvam e caem diante de ti Eu me levanto e fico de pé E eu celebrarei a glória do rei 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 Deus de compaixão Dá-me mais da Tua graça És minha porção Meu amor Tu me basta Tu és minha unção Meu poder Tu és minha razão O meu maior desejo é Te adorar Vem pegar em Teus traços de amor Te adorar Deixar mais minha vida aos Teus pés Deus de compaixão Faz-me andar e agir em graça Meu coração Escondi Tua palavra Tu és minha unção Meu poder Tu és minha razão Meu maior desejo é Te adorar Te adorar Entregar em Teus braços de amor Te adorar Derramar minha vida aos Teus pés Oh, 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 oh Te adorar Entregar em Teus braços de amor Te adorar Derramar minha vida aos Teus pés Te adorar Entregar em Teus braços de amor Te adorar Derramar minha vida aos Teus pés Entregar em Teus braços de amor Hoje eu acordei querendo viver A noite foi tão longa parece que não ia aguentar Abri a janela o sol estava lá me esperando me chamando Vem viver problemas todo mundo tem Às vezes a gente perde o chão Não vou desanimar Não vou deixar de sonhar Não vou deixar de acreditar Deus sabe o que é melhor pra mim Conhece os meus segredos Deus sabe o que é melhor pra mim Me livra dos meus medos Deus sabe o que é melhor pra mim Cuida do meu coração A minha vida te pertence Eu estou seguro em Tuas mãos Onde eu acordei querendo viver A noite foi tão longa parece que não ia aguentar Abri a janela o sol estava lá me esperando me chamando Vem viver problemas todo mundo tem As vezes a gente perde o chão Não vou desanimar Não vou deixar de sonhar Não vou deixar de acreditar Deus sabe o que é melhor pra mim Conhece os meus segredos Deus sabe o que é melhor pra mim Me livra dos meus medos Deus sabe o que é melhor pra mim Cuida do meu coração A minha vida te pertence Eu estou seguro em Tuas mãos Deus sabe o que é melhor pra mim Conhece os meus segredos Deus sabe o que é melhor pra mim Me livra dos meus medos Deus sabe o que é melhor pra mim Cuida do meu coração A minha vida te pertence Eu estou seguro em Tuas mãos Eu não estou aqui por acaso Eu não nasci em vão A minha vida tem um propósito Uma missão Eu não estou aqui por acaso Eu não nasci em vão Minha vida tem um propósito Uma missão Deus sabe o que é melhor pra mim Conhece os meus segredos Deus sabe o que é melhor pra mim Me livra dos meus medos Deus sabe o que é melhor pra mim Cuida do meu coração A minha vida te pertence Eu estou seguro em Tuas mãos Deus sabe o que é melhor pra mim Conhece os meus segredos Deus sabe o que é melhor pra mim Me livra dos meus medos Deus sabe o que é melhor pra mim Cuida do meu coração A minha vida te pertence Eu estou seguro em Tuas mãos Eu estou seguro em Tuas mãos Eu canto O justiça Eu canto Por compaixão Eu canto O dia em que todos Se prostrarão Diante de Ti, Senhor Eu canto Por misericórdia Eu canto Pelos perdidos Eu canto Pra que o mundo Conheça A verdadeira vida O Teu amor É o que vou cantar Só no Teu nome A salvação Nunca se ouviu falar De um Deus que se entregou Só por amor Só por amor Só por amor Só por amor Eu canto Eu canto Por justiça Eu canto Por compaixão Eu canto O dia em que todos O dia em que todos Se prostrarão Conheça 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 A verdadeira vida Se demonstra O Teu amor É o que vou cantar O Teu amor Só no Teu nome E a salvação Nunca se ouviu falar De um Deus que se entregou Só por amor Só por amor Só por amor Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive O teu amor é o que vou cantar Só no teu nome a salvação Nunca se ouviu falar De um Deus que se entregou Só por amor O teu amor é o que vou cantar Só no teu nome a salvação Nunca se ouviu falar Nunca se ouviu falar De um Deus que se entregou Só por amor Só por amor Só por amor Só por amor Nunca se ouviu falar Parece que é o fim Já não há o que fazer O que eu quero O que eu quero é desistir Vem Vem meu socorro Meu Senhor Não posso mais Suportar Sem você Vem acalmar Para a minha dor E me ajudar A passar por aqui Parece que é o fim Parece que é o fim Já não há o que fazer O que eu quero é desistir Não tenho mais Não tenho mais Com onde correr Mas no meu coração Existe uma força Uma fé Que me liga a você Tu estás bem aqui Tão perto de mim Pra enxugar Meu choro Vem meu socorro Meu Senhor Não posso mais Suportar Sem você Vem acalmar A minha dor E me ajudar A passar por aqui Vem meu socorro Meu Senhor Não posso mais Suportar Sem você Vem acalmar A minha dor Por que creio em ti? 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 Um milagre Tu podes fazer Por que creio em Ti, por que creio em Ti, por que creio em Ti O milagre Tu podes fazer Vem meu socorro, meu Senhor Não posso mais suportar sem você Vem acalmar a minha dor Me ajudar a passar por aqui Vem meu socorro, meu Senhor Não posso mais suportar sem você Vem acalmar a minha dor Por que creio em Ti, por que creio em Ti Por que creio em Ti, um milagre Tu podes fazer Por que creio em Ti, um milagre Tu podes fazer Por que creio em Ti, um milagre Tu podes fazer A Tua presença acalma a minha dor A Tua presença acalma a minha dor A Tua presença acalma a minha dor Eu tenho fome de Ti, eu tenho fome Eu tenho fome, fome Eu quero Te adorar, Senhor Acalme a minha dor Acalme a minha dor Acalme a minha dor E outra vez Quero voltar Para os Teus pés, Senhor Te dizer Te amo A Tua presença acalma a minha dor A Tua presença acalma o meu coração A Tua presença acalma a minha dor A Tua presença acalma o meu coração A Tua presença acalma o meu coração Eu tenho sede de Ti Eu tenho fome, fome Eu quero Te adorar, Senhor Acende a chama em mim outra vez Eu quero voltar aos Teus pés, Senhor E dizer Eu quero Te adorar, Senhor Acende a chama em mim outra vez Eu quero voltar aos Teus pés, Senhor E dizer Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti Cobre-me com Teu calor, Teu amor Revela-te a mim Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti Eu tenho sede, eu tenho fome de Ti 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 Senhor, eu quero estar em ti, meu Deus Quero mergulhar em ti, me aprofundar, te conhecer Vem, vem ao meu encontro, eu vou ao teu encontro Quero estar em ti, junto aos teus pés Era sexta-feira, dez horas da noite Quando começou a vigília no galpão Tinha tanto jovem, quase que perdia a conta Muita alegria e um só coração Era uma reunião pra buscar poder E eu só não sabia o que ia acontecer Não importava se era homem ou se era mulher O importante é que a galera era do RTT Fogo, sou cheio de poder Fogo, tudo pode acontecer Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar Fogo, estou cheio de poder Fogo, tudo pode acontecer Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar Tinha muita unção, era só vitória Um pula-pula, muita gente dando glória Tinha gente cantando, tinha gente chorando Sendo batizada com o Espírito Santo Era uma reunião pra buscar poder Eu só não sabia o que ia acontecer Não importava se era homem ou se era mulher O importante é que a galera era do RTT Fogo, sou cheio de poder Fogo, tudo pode acontecer Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar Fogo, sou cheio de poder Fogo, tudo pode acontecer Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar Fogo, não consigo mais parar Era uma reunião pra buscar poder E eu só não sabia o que ia acontecer Não importava se era homem ou se era mulher O importante é que a galera era do RTT Fogo, que desce no altar Fogo, que desce no altar Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar Fogo, eu tô cheio de poder Fogo, tudo pode acontecer Fogo, que desce no altar Fogo, não consigo mais parar A CIDADE NO BRASIL